E aí pessoal do Youtube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS, estamos com mais um vídeozinho Hoje trazendo o PVP, malucô, barato esperto e malaco de Elden Ring, personagem da vez Amor para nível 150, com uma build de pura força, 80 de força Tive que colocar 16 de inteligência também, porque tem que colocar por causa da arma, é pré-requisito mínimo Mas a grande foca na força mesmo Vitalidade 60 e 34 de fortitude, fortalecendo assim a nossa espada Que espada que é essa? A espada grande das ruínas do mais 10 Ela vai ficar com um dano total nessa configuração de 959, é muita coisa de verdade Escala S em força de inteligência E a armadura, Helmo da Sentinela da Árvore, Armadura de Leão de Radã, Manoplas de Touro Cabra, Grevas de Radã Talismãs, Medalhão de Amor Carmesim mais 2 que aumenta HP Arsenal do Grande Jau que aumenta Equipe Load Fragmento de Alexander para melhorar o poder da habilidade especial, que é muito boa dessa arma em específico E Benção da Árvore mais 2 que aumenta pontos de vida, vigor carga de equipamentos É uma arma colossal, tipo de dano normal É tipo aquela espada grande do Guts que eu fiz para o EVP um tempo atrás Movimento fraco, movimento forte, segurando em duas mãos E ela tem alguns diferenciais bem legais que eu quero mostrar agora Que é o Concentradão de R2, que provavelmente eu não vou usar em nenhuma luta Porque isso aqui demora para carregar E ninguém vai cair nisso, provavelmente Mas a habilidade, esta que se chama Onda de Destruição É realmente muito destruidora, olha isso Isso aqui pega a galera que é uma beleza, viu De verdade mesmo, é o poder da gravidade Em sua melhor forma Então quem estiver no meio aí, vai sofrer, vai voar Vai tomar um dano extremamente violento, certo? Então é desse jeito que a gente vai para a luta A principal estratégia usando espada colossal é agachar de R1 Tá bom? Sempre jogando com o jogo psicológico Tentando pegar na roladinha Se acerta uma, o cara vai rolar de novo Se acerta outra, o cara vai rolar de novo Se acerta outra E assim em diante quando se usa espadas colossais Demorou? Basicamente essa é a nossa estratégia Tem a corrida R1 também que eu gosto Tem passeio para trás da R1 que é bom Pula R1 que eu também gosto Resumindo, vamos ver o que vai acontecer Digo, bora é agora Vamos lá para a primeira luta do dia contra a Hatsune Tá com a Partazana? Eu acho que é a Partazana Ou é a lança de Vike, são meio parecidas Vamos lá então Tá pegando uma roladinha Sempre a mesma estratégia Agora Olha, deu para trocar a direção Dá para trocar bem a direção da habilidade É a lança de Vike mesmo Eu joguei na direção que eu achei que ele iria Quase acertei É agora Pula R1 Aê, no final Nosso equilíbrio nos salvou Good first fight Good first fight Quase que eu acertei já O golpezinho aqui Do Da onda de destruição Olá, meu amigo Tá com a espada do Guts Maravilhoso, maravilhoso Então Digo, bora é agora Vamos A espada dele é um pouco maior que a minha Então no roll cat Talvez ele saia em vantagem Para manter pressão Uma espécie de proteção no corpo O que é isso? Uh, acertei uma corridinha R2 Show Começamos bem Pegou no meio do caminho Eu previ para onde ele ia rolar Esse é o grande segredo Para você conseguir pegar o pessoal Com a A onda destruidora Muito bom E vai muito longe E pega um grande campo Em volta Não é só no centro Tipo A habilidade da espada blasfêmia Essa aqui pega bastante para o lado também Onde tiver as pedrinhas Legal Olá Roach Ele está com a espada de Eoshide Se eu não estou enganado Que tem uma habilidade que faz a Espada girar na frente dele Suga bastante Tem que ficar esperta aí Tem que ficar esperta aí Nos ataques de perto Com certeza Ah Não contava com a nossa astúcia Achei que ia tentar me aparar Não tentou Agora ele ia tentar Eu acho Se eu não dou o pulo R1 Ele ia tentar me aparar Como eu dei o pulo Ele ficou meio confuso Tomou E depois Consegui aceitar mais um rollcat Death É um nome Amedrontador Está de katana Parece ser o shigatana mesmo Está bom então Estilo total Buffou a arma Com o dark Sabia que ele ia tentar Me acertar rapidamente Porque esse buff Dura bem pouquinho Com certeza Ele vai vir para cima De qualquer maneira E ele veio mesmo Dois ataques só Mais ou menos Os 1500 de HP O Death tinha Albinauric Woman É um cosplay Daqueles NPCs Que tem da área da neve Muito bom Está com a roupa Com o arco também Será que vai vir só do arco? Será? Me pegou no ar Olha, pulou direitinho Bem legal o esquema da build Só de arquinho Com essa arma aqui Vai ser difícil acertar Eu acho Olha Tem que ser no rollcat mesmo Quase acertando Trocou de arma Não deveria ter trocado de arma Colocou a Twin Blade Lâmina gêmea Aí na trocação Saímos em total vantagem Mas gostei muito do cosplay Da Albinauric Woman Errante Sorcerer Svihander Um cajado da gravidade De meteorito É Magias gravitacionais Está tentando me Atrair por meio disso Bomba Vai bomba Pegou a gravidade Ah é? Então toma Pena que essa não foi Mas foi quase De novo, de novo Rollcat Rollcat novamente Very good luta Foi gravidade Contra a gravidade Esse poder aqui é da gravidade também Bonito demais Estilo total Nessa build aí Estava muito legal Estilo mestre De katana Tomou elixir Passou proteção Vixe Fez tudo que tem direito Vai vir uma bomba Daí Não é possível Está vindo bomba Fica a bomba nele Falando em bomba Deu até medo agora Um veio E duas Moveiadas Dessa aí Eu já morro Vai habilidade Quase pegou Virgil Tome essa Tome mais essa Quase tomou outra E agora Era isso Que eu queria Foi a moon Veio Contra a espada Das ruínas Qual saiu Na vantagem Das ruínas Não tirou Nosso equilíbrio Quando eu comecei Aqui o ataque Ótima luta Build muito Doida Dorebi Baba Garnouche Espadas de magma Lâmina de magma Tem que tomar Um cuidado extremo Tem que ir Só da mini sequência Ele rolou Para o outro lado Me enganou Dessa vez Rolou certo O que é isso? Primeira vez Que eu vejo Alguém usando Esse tipo de ataque Mas essa pegou Bonito Então vamos No contra golpe Aeee! Dessa vez eu quase morri no duelo de skills Mas deu pra sair com a vitória ainda Onde ficou meu HP? Foi quase! Learning PvP É o nome dessa ferinha Tá ali com essa rapieira mais do que a peloncia Outra rapieira peloncia? Assim eu não consigo conviver Quase outro roll catch Agora sim! Agora vai! Mais uma! Quase finalizando! Errei o lugar pra onde ele ia rolar E é isso aí! Dessa vez ele tentou Dar uma esquivadinha Só que aí pegou no final da esquivadinha E ele foi passar boia Então é isso aí pessoal! Espero que vocês tenham gostado de verdade Desse vídeo de PVP Eu fui gravando aqui e nem tinha percebido que já tinha dado tanta luta Acho que vai ficar legal esse vídeo aí Essa ultima foi boa hein! O bom é que deu pra testar isso aqui Porém Não deu pra testar o que? Esse golpe Que é outro diferencial dela Porque Quem vai cair nisso né? Duvido que alguém caia Nesse tipo de ataque Porque O cara vê que você tá puxando Um concentradão desse Ele já vai pra longe Então vai ficar meio complicado de testar Mas o resto Isso aqui é bem útil É bem útil de verdade A onda de destruição Pega longe pra caramba E destrói o oponente E Agachadinho R1 também Sempre lindo Sempre belo Nunca nos decepciona Firmeza então pessoal! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou Não esquece de apoiar o canal Deixa o joinha O favorito Comentário bonito Se inscreve no canal se não tá inscrito Opa! Vai ficando por aqui Bora até a próxima Valeu! E Tchau!